Tempinho gostoso, né? Dá aquela preguiça, uma vontade de ficar só dentro de casa, curtindo o sofá, cama, uma cobertinha, tomando um cafezinho, assistindo a programação da Record Goiás. Mas, deixa essa preguiça de lado, vai curtir o fim de semana. Vamos fazer o seguinte? Escolhe pelo menos uma das opções que eu vou te dar agora. Roda aí! Hoje tem a oitava edição do Piribir, o maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste. O evento vai até domingo, no Passeio das Águas, e conta com várias atrações musicais, food trucks e mais de 100 torneiras de chope. A entrada é de graça. Neste sábado, tem balé do Teatro Escola e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, que apresentam o Corsário, um repertório de três atos, baseados no poema do britânico Lord Byron, autor de Dom Juan. A apresentação vai ser às oito da noite, no Teatro Basileu França, aqui em Goiânia. No domingo, Goiânia recebe pela primeira vez o balé da Rússia, com o espetáculo Romeu e Julieta. A clássica História de Amor terá a apresentação única, às oito da noite, no Teatro Rio Vermelho. Ainda no domingo, no Teatro Madre Esperança Garrido, tem a peça Contrações, com as atrizes Débora Falabella e Yara Novaes. Serão dois horários, às seis e meia da tarde e às oito e meia da noite. Eu vou repassar o Estevam para que ele confirme, ok?